O que é o Jogaço? O que é o Jogaço? Alô amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Argentina e Colômbia. Opa, meu Deus, que chutaço. Raspou a trave direita. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa saber se vai ser assim até o final. Uma negra. Meu Deus! Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Tentou a bola enfiada. Uma boa. Mandou dali mesmo. A chance foi legal. Que grande oportunidade. O jogador entrou na corrida na hora certa. Recebeu um belo passe. Só errou na hora de concluir a jogada. Vem o passe. Ele tem pode pintar o gol. Argentina, 1 a 0. Alguém vai dizer que o cara foi o Palminho. Mas, pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço. É isso mesmo. Tem que fazer tudo sozinho mesmo. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte. Subiu alto demais. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil, mas defesa que é difícil de verdade. Di Maria. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Pegou Di Maria. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil. Sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Tentou o passe. Será que é o que fala? O toque. Gol. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Umbaka mandou para fora do gol. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. A metida de bola. Olha aí. Uma grande chance. Essa é perigosa. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Ganhou por cima de cabeça. Gol. Mais um. Que goleada. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Acabou o primeiro tempo. 3 a 0. Foi um grande primeiro tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do Paca. Ele estava sozinho no meio da área. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Agora é com o Iguaí. Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Paca. Opa. Quem vai pegar essa bolinha? A mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Zapata mandou a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Saltou e tocou de cabeça. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Rodrigues. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Taca. Bateu na trave. Otamendi vai tentar levar o time para o ataque. Recuperou a bola de novo. A metida de bola. Vai sair o chute. Defesaça do boneiro. Foi bem na bola. Mandou a bola para o ataque. Agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está... Lá vem o tiro. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Placa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Tentou a bola enfiada. Apareceu bem na hora. A defesa tira o perigo dali. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Os caras jogaram fora. Tentou o passe. Será que alguém chega? O jogo acabou. Meu Deus, isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. O pessoal está embaladíssimo no campeonato. 100% de aproveitamento.